Acho que a Tabata não vai ser candidata a prefeito. Tudo que a Tabata tá tentando fazer desde que ela votou sim na reforma da Previdência é tentar votar a ser a Tabata da Esquerda. Quando ela votou sim na reforma da Previdência, ela ganhou aquele apelido de Batata Liberal, o Zé de Abreu falou que ia bater nela, e ela ficou uma figura dos banqueiros. Se ela participar de um debate contra o Guilherme Boulos, eu sei a pergunta óbvia que ele vai fazer pra ela. Fala, Tabata, se você é de esquerda, é porque você votou pelo confisco dos aposentados. Inicialmente, acho que ela era favorável ao marco do saneamento também. Pois é. Ela participa de um debate, o Boulos nitidamente vai jogar ela pro caminho da direita, vai tentar vencer a eleição. Vocês têm que convencer o Guilherme a ser candidata a prefeito, galera.